Nesse vídeo eu vou te contar um pouco da minha jornada com os meus diários de oração, pra te dar algumas ideias do que você pode escrever no seu e como isso pode levar a sua vida espiritual a outro nível. Um diário de oração é um caderninho onde a gente registra nossas orações, nossos propósitos com Deus, reflexões que a gente fez sobre algum texto da Bíblia, uma frase impactante que você ouviu numa pregação. Eu falo que é basicamente um registro da minha caminhada com Deus. E por que fazer esse registro? Muito simples, porque a nossa tendência é esquecer tudo que Deus já fez na nossa vida assim que as coisas começam a sair do nosso controle. E uma das funções que eu mais amo no diário de oração é que eu posso revisitar ele e relembrar pequenos ou grandes milagres que Deus fez, pequenos propósitos que eu fiz com Deus e deu certo, orações que eu fiz e hoje eu agradeço a Deus porque ele não respondeu da forma que eu queria. E nesse vídeo eu vou fazer com vocês um pouquinho disso. Vou reler algumas coisas que eu já escrevi pra ir dando ideias pra vocês de coisas que vocês podem escrever. E eu tenho certeza que eu vou ler aqui coisas que eu esqueci completamente que aconteceram. A minha história com diários é muito longa, gente. Eu fui aquela criança que tinha um diário, que escrevia o querido diário e contava o meu dia todo. E eu tenho diários antiguíssimos que eu escrevia tudo errado. Aquela escrita de criança mesmo, aquela letra gigante com um monte de erro de português. É muito fofinho ver, tem diários ali eu contando que chorei, que eu tava com saudade da minha mãe, que briguei com a minha irmã, umas coisas assim. Só que nesses diários de criança eu escrevia pra esse amigo imaginário, né, querido diário, como a gente via nos filmes e nos desenhos. Mas esse gosto por registrar as coisas que acontecem no dia a dia eu sempre tive e sempre tive esse gosto também por revisitar, rever o que eu pensava naquela época. Tanto que eu tenho guardado tudo com muito carinho até hoje. Mas eu lembro que assim, por volta ali de 2015, 16, por ali, que foi quando eu comecei a faculdade, que eu comecei a ir mais profundo mesmo no meu relacionamento com Deus. Inclusive, eu quero trazer um vídeo contando esse meu testemunho pra vocês. Foi que eu voltei a fazer esses diários, mas agora seria um diário falando pra Deus mesmo. Eu comecei, na verdade, fazendo um caderninho de gratidão, onde eu tinha que escrever todo dia ali coisas que eu era grata. Mas depois eu passei a registrar tudo que eu vivia com Deus. E eu sei que tem gente que faz toda uma organização do caderninho de oração, separa ele por abas, por áreas da vida, faz algum tipo de divisão. Tem alguns caderninhos de oração que já vêm até prontos, que você compra, aí você só tem que ir completando ali no seu dia a dia. Mas nunca deu certo de eu fazer ele tão organizadinho assim, porque infelizmente a minha cabeça não é tão organizada, entendeu? E a vida não acontece tão organizada também. Vai ter dia que eu vou estar tão chateada com as coisas que eu não quero também nem pedir nada pra Deus. Eu só quero falar com ele, olha, Deus, tô chateada com isso e isso. Então deu certo pra mim um caderno que eu simplesmente abria e escrevia. Sem complicações, sem regras de ter que escrever tal coisa todo dia, ou sem regras de ter que escrever todo dia. E o caderninho que eu tô usando atualmente, eu tô gostando ainda mais, porque nem linha ele tem. Então eu posso escrever outro em cada dia, até com tamanho de letra diferente. E até nisso eu consigo ver que os caderninhos são literalmente um reflexo de como tá a minha vida espiritual. Como eu não tenho essa regra de ter que escrever nele todo dia, de ter que preencher ali um checklist nele todo dia, não fica aquele negócio que vai te desanimando, sabe? Tipo, nossa, essa semana eu escrevi nem um dia. Aí você vai desanimando, acaba que você deixa o caderno de lado, porque você fala assim, ah, não tô cumprindo. Mas sempre que eu vou escrever, eu escrevo a data. E aí eu comparo com a data anterior. Se eu vi que eu fiquei muitos dias sem escrever, já é um diagnóstico pra mim que eu não tenho feito meus momentos com Deus, com a frequência que eu deveria. Porque se eu tô fazendo meus momentos com Deus com frequência, sempre tem alguma coisinha pra anotar. Não todo dia, mas sempre tem alguma coisinha um dia ou outro. Por isso que eu digo que o meu caderninho de oração é um retrato de como que tá a minha vida espiritual. Esse caderninho aqui, ele é de 2016, inclusive ele é literalmente um diário daqueles que a gente tinha quando criança, que a chave não funcionava, você tinha que abrir com a faca de casa. Aí você escondia muito bem, porque sabia que qualquer um podia ter. Escreve aqui embaixo se você já teve um desse. Ele começou com um caderninho de gratidão, ó. E eu escrevi nele de 2016 até 2018. Eu nem acabei ele não e eu vou fazendo assim também. Não é um caderninho por ano. Eu vou escrevendo lá até eu querer fazer um outro. Esse aqui, ele já é de 2022 e tá sendo de 2023 também. O do período aí de 19, 20, 21 ficou lá em casa. Um dia eu quero fazer um vídeo pra vocês aqui, mostrando todos os meus diários de oração, inclusive os meus diarinhos de criança, que é maravilhoso, gente. Sério, vocês vão amar. Então aperta aí seu cinto e vamos começar a viajar comigo aqui nesses cadernos de oração pra te dar uma ideia do que você pode escrever nos seus. Basicamente, nos meus cadernos, eu percebo que eu tenho períodos onde eu vou fazendo alguns tipos de propósito. Então a primeira ideia que a gente dá é você fazer um registro aí, sei lá, uma semana que você só vai poder escrever coisas que você é grata. E eu relendo aqui, gente, eu fico assim, ah, gente, que bonitinha. Olha só, eu escrevi que eu era grata pelo seguinte, descobri uma nova forma de usar meu cabelo. Eu tava ali na época do final da transição, sabe? Ai, muito fofinho. E até tem uma coisa aqui que eu fiquei preocupadíssima, que eu escrevi que eu encontrei com as minhas amigas, essas amigas eu sei quem são, porque são minhas amigas há 490 anos, não tem como esquecer. E com mais três pessoas que eu não lembro quem são, e a terceira pessoa, inclusive, fala aqui que eu dirigi o carro dessa pessoa. Meu Deus do céu, eu dirigi o carro de alguém, eu não lembro da pessoa, meu pai. Tá vendo que a gente tem que registrar as coisas? Mas aqui tá falando que eu era grata, então, possivelmente, foi legal. Pelo tempo aqui, eu acho que eu devia ter um ano de carteira, então a gente fica feliz por dirigir os carros, né, dos outros. Tô passando aqui e vendo que eu escrevia também os planejamentos de coisa de jovens pra fazer na igreja, mensagem de pequeno grupo, outra ideia de coisa aí que você pode escrever. Uma outra ideia que eu faço muito é quando algum texto da Bíblia me dá uma reflexão muito grande, eu já escrevo na hora ali. Ou eu escrevo na minha Bíblia, fazendo o Bible Journal, anotações que eu já falei pra vocês aqui no canal, ou eu escrevo no meu caderninho de oração. E é tão interessante reler essas coisas, porque, sério, eu olho pra isso e falo assim, foi o Espírito Santo que falou. Porque quando eu leio aqui, eu falo, nossa, que legal que eu escrevi. Eu não posso ter escrito isso sozinho, eu não lembro de... Como que eu escrevi um negócio tão legal desse e não lembro? Vou ler pra vocês. O título do texto é assim, Se, promessa condicional. Deus não vai me ouvir e abençoar se eu não estiver procurando agradá-lo e obedecê-lo. Se Deus atende nossa oração enquanto estamos em pecado, significaria que ele está concordando conosco. Portanto, nós não sairíamos dessa vida de pecado. Nunca. É por isso que Satanás quer tanto que pequemos. Não para que não sejamos salvos, porque quem salva é Jesus, e não nossas obras. Mas sim, porque se pecamos, nos afastamos de Deus, ele não pode nos atender, porque estamos pedindo mal, que é um versículo da Bíblia que eu vou deixar aqui, que fala isso. E passamos, então, a duvidar dele. E aí eu coloquei, observe que em 2 Crônica 7, Josué 1, João 15, e tantos outros versos, há essa promessa condicional que Deus fala. Se isso, vou te abençoar. Se tal coisa, vou te abençoar. E aqui embaixo eu escrevi, né? Em que eu tenho pecado que tem me afastado de Deus. E eu achei boa essa reflexão. Tem que pensar mais sobre ela, pensar se eu penso as mesmas coisas aqui que eu escrevi, mas eu achei bem interessante. E olha só, foi eu mesmo que escrevi. E qual a chance, Brasil? Me digam. Qual a chance de eu lembrar que eu pensei isso aqui? Sem eu ter escrito aqui? Sendo que eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Mentira, eu lembro sim que eu faço marmita pra semana, então o que eu almocei foi a mesma coisa que eu almocei a semana inteira. Mas não tá entendendo, né? Tem várias reflexões como essa aqui, reflexões até que pode dar vídeo no YouTube, hein? Obrigada, Isabela, do passado. Outra experiência que me faz amar, especificamente esse caderninho, é que eu tenho aqui um relatório, três vezes ao dia com Jesus, que foi um propósito que eu fiz com Deus, um jejum de 21 dias. Literalmente transformou minha vida espiritual. Eu quero fazer um vídeo específico sobre ele aqui pra vocês, contando esse testemunho. Mas eu fui registrando o que tinha mudado na minha vida por eu estar separando três vezes ao dia pra orar. E isso porque Daniel, ele orou três vezes ao dia também. E quando eu for contar o meu testemunho, de como eu me aprofundei mais na minha vida espiritual, eu vou contar pra vocês direitinho como que é esse relatório. Aconteceu um milagre, literalmente. Ele ficou registrado aqui. E relendo aqui, eu lembrei de outro milagre que eu esqueci que eu tinha registrado aqui, literalmente, as datas, tudo certinho. Então eu quero contar pra vocês depois com mais detalhes. Mas essa é uma outra ideia aí que você pode fazer no seu caderno de oração. Você faz um propósito com Deus, de jejum, alguma coisa assim. E todo dia você registra o que mudou na sua vida, o que aconteceu naquele dia, daquele propósito, até o último dia. E você vai ver, gente, que Deus responde. Sério, eu já fiz isso várias vezes. E algumas delas, Deus não me respondeu exatamente o que eu queria. Ou não me respondeu naquele período. Mas depois eu vi a resposta de Deus. E relendo também, eu vi como que durante aquele período, Deus foi mudando a minha oração. É muito incrível. É muito legal mesmo. Façam isso. Folhinho, tô até soltando, gente. Que o diário em si, o caderno mesmo, ele é antigasso. Eu comecei a usar ele pra fazer o caderninho de oração. Mas aqui, ó. Ele já era usado antes pra fazer meus diários de criança. Então eu só reaproveitei. Gente, é tanta ideia. Aqui eu também fiz um período onde eu tava lendo salmos. E aí todo dia eu escrevi um resuminho do salmo. Por exemplo, aqui, ó. Salmo 13. Davi estava grato, porém lhe faltava algo. Só escrevi isso nesse dia. 4 do 2 de 2018. Eu li o salmo 14. Todos estamos debaixo do pecado. Todo dia eu escrevi uma frase que eu tinha aprendido naquele salmo. Então, outra ideia aí pra você. Olha esse insight que eu tive aqui de salmo 35. O Senhor nos livra daquilo que é mais forte que nós. Interessante pra pensar, né? Olha esse aqui de salmos 38. Que dá pra sentir o drama que eu tava querendo alguma coisa. Que eu não sei se eu leio muito bem. Mas eu acho que eu sei. Devia ser alguma coisa de relacionamento. Na presença de Deus estão os meus desejos. Ainda que digam que o Senhor não me responderá. Em ti espero. Tu me atenderás. Aí depois tem um período aqui que eu faço a mesma coisa. Só que com provérbios. Mais uma ideia aí pra vocês. Começando no dia 1º do 8 de 2018. Eu fiz um período estudando o livro de Mateus. E eu coloquei que o alvo, o objetivo desse estudo era me apaixonar por Jesus. Conhecendo a Cristo. Então, todo dia eu tinha que escrever o que que eu li de Mateus. E o que que aquele capítulo de Mateus me fez aprender sobre quem é Jesus. Acabei de ver uma oração que eu louvo ao Senhor. Meu Deus. Obrigada, Pai. Por nunca ter me atendido. É bom registrar essas coisas, gente. Pra gente ver que a gente não tem razão. Vamos pras ideias desse caderninho aqui 2022. Vocês viram que eu não dou certo com o caderninho de oração. Que tem obrigação de escrever um trem todo dia. Olha só. Eu tentei fazer um Devotrack. Que é um negocinho onde eu ia colocar. Se eu fiz o devocional. Se eu não fiz. E o dia que foi incrível eu colocava de rosa. Olha só. Até março eu preenchi. Depois ficou parecendo que eu não fiz em um dia. Por quê? Porque eu esqueci de colorir o negócio, gente. Mas assim. Se tu é uma pessoa compromissada e tal. Escreve aí. Acho legal. Acho legal. Ficou coloridinho. Dá pra gente ver, né? Se tá falhando muito, se não tá. Outra ideia é escrever metas pro ano. Você sabe que eu escrevi aqui também já metas pro 2023. E ensinei vocês como fazer metas pro 2023 com Deus. Tem um vídeo aqui no canal muito legal. Nunca é tarde pra fazer metas, gente. A gente já tá no meio do ano. Quase sim. Mas não tem problema. O importante é não ficar deixando a vida nos levar. Vamos colocar a meta nesse negócio. Em 2022 foi o nosso primeiro ano aqui do canal. Que eu comecei a ensinar pra vocês vários métodos. E um deles é o que eu mais faço nesse caderno. Que é o método de oração aqui, ó. De louvar, agradecer, pedir perdão, interceder e pedir depois. Que já tem vídeo completo aqui no canal. Faço com vocês direto nos nossos devocionais juntos. E é só seguir esse passo a passo. Primeiro você vai escrever algo que você quer louvar e ir a Deus. Depois algo que você quer agradecer. Enfim, vai cumprindo esse passo a passo. Nos momentos que eu mais faço esse método é principalmente quando eu tô muito desconcentrada. Quando eu tento fazer oração de olhos fechados. Eu vejo que eu tô muito dispersa. Ou então eu acabei de acordar e ainda tô com muito sono. Eu gosto de escrever também. Seguindo esse passo a passo. Que aí já tem um checkzinho, né? Primeiro eu vou louvar. Depois você fazer aquilo. Aí o pensamento fica tão maluco. Mas também tem uma coisa que eu faço demais. Que é escrever loucamente. Eu simplesmente pego uma página e começo a escrever ali uma carta pra Deus. Sem ordem nenhuma. Só descarregando tudo aquilo que tá me afligindo. Tudo que eu tô pensando. Aí eu escrevo pequenininho. Depois eu coloco uma palavra grandona. Aquela bagunça. Sabe aquela bagunça que tá na sua cabeça? Eu passo tudo pro papel. E faço uma carta pra Deus. No final eu coloco amém. E geralmente sempre que eu coloco um pedido de oração também. Eu escrevo não só a data do dia que eu pedi. Mas deixa um espacinho também pra colocar a data do dia que foi atendido. Ai Isabela, mas se não for atendido. Se não for atendido ainda. Você vai escrever que tu tá esperando. E se você recebeu um não de Deus. Você vai escrever no dia tal. Recebeu um não de Deus. E aí depois quando você estiver fazendo essa revisão. Assim como eu tô fazendo hoje. Pode ser menina. Que tu vai agradecer tanto por esse não. Olha. Vou te dizer. Tem vezes que não. Tem vezes vai ficar triste realmente com o não de Deus. Principalmente se for coisa relacionada à saúde. Uma pessoa que você ama assim. Na sua família e tudo mais. Mas tem umas coisas que eu vou te dizer hein. Se fosse um sim de Deus. Você tava realmente bem triste com o sim. Como falei com vocês naquele vídeo. Eu escrevo também as metas do mês. Quando acabou 2022. Eu escrevi isso aqui ó. É bem aleatório meu caderno gente. Desculpa. É isso gente. Eu continuo fazendo as mesmas coisas aqui nos meus cadernos. E sempre que eu tiver algum ensaio. Alguma coisa legal que eu tô fazendo nos meus estudos. Vocês sabem que eu vou compartilhar com vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então é isso. Tchau povo. E até o próximo vídeo.